Olá pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Café com Doutora Vivian. Para quem não me conhece, eu sou a Doutora Vivian Koski, eu sou oncologista, especialista no tratamento do câncer aqui em São Paulo e às terças-feiras eu trago aqui para o canal ao vivo perguntas sobre oncologia. Como é que são selecionadas essas perguntas? Eu e minha equipe selecionamos aquelas perguntas que podem ajudar pessoas, né? Que podem ajudar vocês que estão aqui na live comigo. E essas perguntas então são selecionadas e eu trago aqui para responder, obviamente, de forma geral dúvidas sobre o câncer. Então vamos começar, já que hoje a gente começou aqui atrasado, hoje foi um dia bem corrido aqui em São Paulo. Vamos começar na parte 1, onde eu vou falar sobre dúvidas gerais e na parte 2 eu vou falar sobre câncer de mama. Vamos começar então na parte 1. Vamos pegar as perguntas aqui. Vamos lá. Doutora, boa noite. Assim que tiver novidades sobre câncer de colo, faça um comentário. É uma pergunta sobre as novidades da ASCO, mas eu achei interessante, né? Aqui eu trouxe para vocês. Fiz cirurgia no colo, mesmo fazendo quimioterapia, tive nódulos no fígado. Fiz cirurgia e depois de algum tempo, mesmo com quimioterapia, apareceu um tumor no oitavo arco costal. Fiz 12 sessões de radioterapia, mas algum tempo aumentou. Fiz radicirurgia, diminuiu e agora está sem aumentar. No momento, estou usando estivarga. Estou na torcida por novidades. Estivarga é um tratamento, né? Para o câncer de colo metastático. Esse nome é o nome comercial, o nome real da droga é o regorafenib. E sim, Cleodemar, existem novidades para o tratamento do câncer de colo metastático, sim. As novidades são, principalmente, com relação à terapia-alvo, quando o câncer de colo tem mutações. Então, seria interessante, Cleodemar, se você não fez ainda o exame molecular, né? Que é um exame que, assim, mais conhecido como Foundation ou Oncofoco, que são algumas marcas de exames. Sempre que eu cito aqui, eu não estou fazendo propaganda, é para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Os mais conhecidos aí do mercado, o Oncofoco e o Foundation, são exames moleculares, que é feito na biópsia do tecido, né? Pega lá a biópsia do intestino, do fígado e manda para essa análise molecular, onde são avaliadas as mutações. Porque existe, sim, muita coisa nova para droga-alvo. Por exemplo, quando tem a mutação do HER2 no câncer de colo metastático, existe um medicamento, né? Que chama Trastuzumab-deruxtecan, que está dando muito bons resultados. Quando tem a mutação do RET, existe um medicamento que chama Seupercatinib, que dá bons resultados. Então, é interessante fazer essa avaliação molecular, porque você pode, sim, ter algum alvo, né? E genes que podem ser tratados. Então, é interessante. E no câncer de colo, a gente precisa pesquisar os genes comuns, as mutações comuns, que é a mutação do BRAF, a mutação do HER2, que eu acabei de citar aqui, a mutação do K-HAS e N-HAS e a instabilidade dos microsatélites, para entender se esse tumor de colo responde ou não a imunoterapia. Então, é importante fazer essa avaliação molecular, que a gente chama de Oncologia de Precisão ou Medicina Personalizada, para entender se existem alternativas de drogas alvo para o seu caso, porque a gente teve muita novidade na ASCO de 2023 nessa área. E aqui eu aproveito para falar quando estou fazendo essa live, porque pode ser que as pessoas vão ver essa live depois, né? De muitos anos. Então, eu estou fazendo essa live, esse café, no dia 26 de junho de 2023, porque as informações podem mudar. Essa foi nossa segunda pergunta. E aí, depois que a gente falar das perguntas, eu vou responder as perguntas de vocês relacionadas à parte 1 da nossa live, que são tumores gerais. na parte 2, é que eu vou falar de câncer de mama. Então, vocês que estão aqui, que tem perguntas de câncer de mama, esperem um pouquinho, que a gente vai falar na parte 2. E aí, eu vou pedir para vocês convidarem mais gente para participar da nossa live. Tem um aviãozinho aqui, manda esse aviãozinho para umas 5 pessoas e fala, gente, já começou a live, para a gente ter mais gente ao vivo aqui, tá bom? Vamos lá, na nossa terceira pergunta. Doutora, me ajude a desfazer esse nó na minha cabeça. Muito, muito boa a pergunta. Como é feita a digestão com a retirada do estômago? Já que ele realiza a digestão enviando para todo o corpo os nutrientes dos alimentos. Sem estômago, como é feita a quebra dos alimentos, transformando em líquido? É muito interessante essa pergunta, que foi uma pergunta de uma inscrita minha do YouTube, aproveitando, né? Se você não está inscritando no YouTube, já se inscreva. Sobre um vídeo que eu fiz sobre o tratamento do câncer de estômago. E ela pergunta, como é que uma pessoa consegue viver retirando o estômago? Porque tem, existem pacientes onde vai ser indicada a gastrectomia total, a retirada total do estômago. Como que a pessoa vive? É feita, gente, uma anastomose, uma ligadura entre o coto do estômago, que é o pedacinho inicial do estômago, onde ele tem a ligação com o esôfago, com o intestino. Então, quem vai fazer, às vezes, né? Dessa digestão é o intestino. No caso da pessoa, então, que não tem estômago, que foi submetida a gastrectomia total, o alimento vai direto para o intestino, numa cirurgia, uma derivação, que nós chamamos de derivação em Y de Ruh ou BioRot 2. São termos técnicos, lógico, mas é feita, então, uma ligação direta entre o coto gástrico, que é essa parte aqui de cima do estômago, quando é a gastrectomia total, tirou todo o estômago com o intestino. E sim, os pacientes vão ter algumas complicações, efeitos colaterais, né? De refluxo, que a gente chama de dumping, porque não tem o estômago lá. Algumas vitaminas não serão bem absorvidas, como a vitamina B12, então vai precisar repor vitamina B12. Em alguns casos, vai precisar repor ferro, porque tem algumas vitaminas que são absorvidas exclusivamente no estômago. Então, vai precisar desse acompanhamento nutricional e de reposição de vitaminas, mas é possível viver sim, e essa parte da digestão, ela vai ser direta no intestino, tá? Mas eu achei muito, muito interessante essa pergunta. Boa tarde, doutora. O melanoma metastático no linfonodo tem cura? A resposta é pode ter sim. melanoma metastático no linfonodo precisa ser tratado, gente. Precisa, além de cirurgia, de tratamento sistêmico, né? E o mais comum, que nós indicamos hoje, em 2023, é a imunoterapia, né? Que nós chamamos de imunoterapia adjuvante. Existem outros tratamentos também de terapia-alvo, adjuvantes, né? Para o paciente com melanoma metastático pro linfonodo, quando existe a mutação chamada mutação do BRAF. Mas hoje, os melhores protocolos com estudos mais robustos é com imunoterapia. Então, a resposta para essa pergunta, sim. Pode haver cura para o melanoma metastático pro linfonodo, desde que tratado com imunoterapia adjuvante. Pode haver cura, sim, tá? Terminamos a nossa parte 1 da live e agora eu vou responder... Tchau! 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 Tchau!